Então, vamos começar nossa atividade de hoje, dia 21 de junho, julho, às 10 horas da manhã, uma sessão de abertura da defesa de tese de Lila Shaban, cujo título de sua tese de doutorado Intersetorialidade da Rede de Proteção Social, enfrentamento do abuso sexual infantil no município de Varga Grande, Mato Grosso. Queria cumprimentar e agradecer e dizer que estamos muito honradas com o aceito de vocês desde a qualificação até o momento da defesa final da tese da nossa querida decente Lila Shaban. Meus cumprimentos à professora Liliane Capilé, que eu tenho muito a agradecer, pelo cuidado, pela generosidade, a solidariedade acadêmica, essa honestidade acadêmica de construir e ajudar uma decente, cuja sou orientada aposentada e não pôde estar tão presente com os processos todos do Covid, acho que Capilé foi muito importante também na construção, nesse diálogo tão tenso, tão importante, que é o diálogo de uma decente de doutorado, com essa temática tão complexa, que é a intersecuridade na relação de proteção do abuso sexual, e, com certeza, você foi uma força muito grande para ela ir nesse território de contradições e de imigração de construção. Então, eu queria deixar claro esse cuidado e essa solidariedade que você teve conosco, em especial. Também queria agradecer muito a participação do professor Vicente Faleiros, cuja construção do conhecimento foi tão importante e traduziu no pensamento de tantos alunos do Serviço Social, inclusive eu e tantos outros, também muito citados na tese da Lila Shaban. É com muita honra. E também nós estamos aqui celebrando a sua participação. Também queria agradecer, também profundamente, o aceito do professor Benedito, um histórico militante acadêmico da criança e adolescente, um dos fundadores do Movimento Nacional de Muitos de Rua, e tem dado grandes contribuições também na formação de professores, militantes, alunos. Enfim, é uma mesa muito representativa, uma mesa histórica, uma mesa que me emociona no sentido de que o serviço social, ao enfrentar as questões sociais, sobretudo traduz as questões dentro de um contexto, e dentro de um projeto de sociedade, entendendo as competições e como o Estado e a sociedade, nas suas transformações, em sua época, podem, a partir da construção do Estatuto, construir a proteção integral das crianças e adolescentes no contexto das relações institucionais e das relações sociais. Então, abro essa banca com muita alegria e com muito respeito à construção desse conhecimento, sobretudo da minha aluna Leila Xabã, que, muito comprometida mãe, uma mulher de luta, que atua dentro da rede de proteção às crianças e adolescentes, e acadêmica, são tantos papéis importantes que fazem dela e do seu conhecimento um caminho avançado de desconstrução dos preconceitos, das formas rasas de investigar a realidade, e trazer, sobretudo, a relação entre teoria e prática, uma praxis tão importante na construção desse tema que nos parece que a municipalização ou a territorialidade do seu conhecimento servirá demais nessa conjuntura de desmonte dos direitos humanos e da democracia, esse talvez seja um caminho muito importante do Brasil partir dos seus territórios, organizados em suas redes, junto com a sociedade, e reconstruindo a democracia e as políticas públicas nessa relação da incompletude dela na utopia de se pensar numa unidade da contradição na construção da democracia da criança e do adolescente. Então, esteja aberta a sessão, passo a palavra para a nossa aluna e dissente Leila Chabão e agradecendo também o Departamento de Serviço Social, todos os profissionais, em domingo em especial, por ter nos acompanhado nessa trajetória de quatro anos. Ok, por favor, Leila, é com você. Muito obrigada, professora Maria Lúcia. Primeiramente, quero te agradecer por essa caminhada, desse trajeto. Não foi um percurso fácil, tranquilo, mas eu tive todo o seu apoio nesse tempo todo, pela acolhida inicial lá em 2017, quando eu te conheci pessoalmente. Então, fiquei muito feliz por tê-la como orientadora. Para mim é uma honra muito grande, muito te admiro e me espelho em você também. Em nome do professor Vicente Faleiros, eu quero cumprimentar a banca, dizer da minha alegria desse momento, como a professora Maria Lúcia disse, histórico, que eu estou vivenciando. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Estou emocionada, mas eu vou me controlar aqui. E também quero agradecer as pessoas presentes, os meus amigos, companheiros de trabalho, de luta, os meus filhos, minhas noras, minha família presente. Tá bom? Então, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos apresentar a ação desse trabalho intenso e tenso, ao mesmo tempo, mas que a gente conseguiu trazer uma consolidação. Então, o trato do tema da intersetorialidade da rede de proteção social no enfrentamento ao abuso sexual infantil no município de Várzea Grande. Então, estou na docência, no ensino superior, no curso de serviço social do Centro Universitário de Várzea Grande, já há quase 12 anos. Então, essa tese, ela tem como objeto de estudo a intersetorialidade da rede de proteção, denominada de Rede Protege, destinada ao enfrentamento da violência sexual no município de Várzea Grande. Essa destinação ao enfrentamento à violência sexual foi definida em coletivo com a rede pelo alto índice de violência sexual no município. Então, ela apresenta as concepções e a formação da rede, mantida por instituições públicas, filantrópicas, setor privado, organizações da sociedade civil, na mobilização em prol das políticas sociais, no atendimento integral à crianças e adolescentes várzea grandense em situação de violência sexual. Várzea Grande é um município de grande porte do estado de Mato Grosso, é a cidade mais populosa do estado, depois da capital Cuiabá, então ela faz parte da região metropolitana de Cuiabá. O município apresenta uma experiência intersetorial quanto à efetivação de políticas públicas, a exemplo da implementação da rede Protege, essa pactuada a partir de forças sociais, que resultou na implementação de fluxos e protocolos de atendimento, protocolo integrado de atendimento, a fim de organizar melhor a proteção social e evitar a reivitimização da criança na rede, assim como a implantação do núcleo de atendimento às vítimas de violência sexual, que é denominado NAVES. Bom, a minha aproximação com a temática, ela se fundamenta para além da atividade docente no curso de serviço social, como eu mencionei, já há quase 12 anos, do Centro Universitário de Varza Grande, que é uma universidade privada, ela tem uma dimensão muito ampla aqui na região centro-oeste também, tem uma grande referência, e ela contempla, essa experiência, ela vai contemplar as práticas no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes por meio da minha trajetória acadêmica e também profissional na realização de pesquisas. A minha pesquisa de mestrado, ela está vinculada também à questão da violência sexual em áreas de garimpo, pesquisa institucional também, realizada em Apiacás e Peixoto de Azevedo, que eu fiz pelo Consex, e pesquisas de Iniciação Científica. Então, o locus do meu trabalho, ele possibilita, né, também na supervisão de estágio, supervisionado na clínica integrada do NIVAG, que é a clínica escola, possibilita esses projetos de intervenção nas ações interdisciplinares e intersetoriais, que é muito importante. Então, essa proximidade geográfica, ela vai possibilitar todo o envolvimento com o município, né, então isso gera, é, 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 muito requisitada contribuir, por exemplo, com consultoria, formação de servidores, né, então a gente tem uma atuação ampla no município. Além de considerar a produção científica um compromisso ético-político, teórico-metodológico, para responder à questão social, né, então a violência sexual, ela está sempre aí sendo, né, pesquisada, enfrentada no município, então a gente tem um grande envolvimento aí. Bom, a questão de partida, né, o que que mobilizou ao estudo dessa tese? Então, pensar a intersetorialidade exige principalmente reconhecer que esta vem se afirmando no cenário contemporâneo como importante instrumento, é importante a articulação das políticas públicas que proporciona uma leitura mais qualificada no acesso aos serviços, aos benefícios de proteção social e também a oportunidade que também pode favorecer uma oferta de ação pública muito mais qualificada no enfrentamento dos fenômenos sociais, né, exemplo da violência sexual. Constata-se, então, que essa prática intersetorial é uma ação pública promotora de conexões, né, com potencial aí de envolver esse conjunto articulado de pessoas e instituições para que se fortaleça a política pública e traga maior efetividade a ela. Bom, então, posto isto, levanta-se a seguinte questão, é possível manter ações intersetoriais para a proteção integral da criança em situação de abuso sexual sem que haja no município estratégias de pactuação entre o poder público e organizações da sociedade civil nesse cenário atual de desmonte do Estado de Direito? Então, é um grande desafio, né, a gente sabe que a partir da PEC 95 de 2016, onde, né, a questão orçamentária reduziu muito, né, nas políticas públicas, então, a gente tem aí um grande enfrentamento, por isso, o desmonte também, né, do Estado de Direito. Então, a intersetorialidade, ela não, não é uma fórmula mágica, né, mas ela possibilita, sim, essas conexões e a maior efetividade das políticas públicas. O objetivo geral é analisar a intersetorialidade da rede de proteção social e o fluxo de atendimento destinado a crianças e adolescentes em situação de abuso sexual no município de Varzagrande no período de 2018 ou 2020. Então, essa delimitação, né, do período, ela condiz com a formulação da rede Protege no município. Ela tem um início em 2017, mas ela vai se consolidar a partir de 2018. como fundo, pano de fundo explicativo do arcabouço teórico conceitual, né, nós trabalhamos aí categorias macro, então, né, eu selecionei aqui alguns autores para trazer, né, apresentar essas categorias, a primeira delas é as relações de poder, né, que é o mais antigo sistema de dominação e exploração para a gente compreender, né, cerca de milênios, né, a gente já tem 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente ainda se pergunta por que que os números são tão altos, né, de violência sexual contra a criança e adolescente, então, essa resposta, né, pode ser encontrada aqui, uma relação de dominação, de exploração dos corpos, né, infantis, adolescentes, das mulheres, então Safiotti traz aqui uma definição, né, que é o mais antigo sistema de dominação e exploração, tendo o homem estabelecido seu domínio sobre a mulher há cerca de milênios, né, então isso faz parte da estrutura da sociedade. A violência sexual com uma categoria macro, um fenômeno que atravessa a humanidade, se expressa na relação de poder, de modo a ultrapassar os limites dos direitos humanos, né, Marceline Gabel traz essa definição para a gente, e o abuso sexual, né, que entra na categoria de violência sexual e nosso estudo refere-se ao abuso sexual, que é uma situação de ultrapassagem de limites, né, como Faleiros nos coloca, de direitos humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e familiares do nível de desenvolvimento da vítima. A história social da criança também, que a Rie vai trazer que desde o século XII, mulheres e crianças são consideradas seres inferiores, que a criança é vista como objeto de controle dos adultos e rapidamente inserida no ambiente adulto-ocêntrico. A gente trabalha também muito com Mary Del Priore, trazendo toda a questão da colonização, né, dos navios negreiros, de como as crianças chegaram também nesse, nessa questão, né, histórica. Os fenômenos sociais, que Pontes vai trazer aí nesse processo dialético da história das relações sociais na análise da totalidade, então vai trazer como complexos sociais e não mais como fatos isolados. Além disso, o sistema de garantias, né, nas ações de enfrentamento da violência sexual a partir do Estatuto da Criança-Adolescente, que traz a criança como prioridade absoluta, né, a partir do artigo 227 também da Constituição Federal, né, de 88, que o Nogueira Neto traz pra gente o sistema de garantias. A intersetorialidade, né, que é uma categoria específica também desse estudo, que é uma estratégia, uma ferramenta político-democrática, que Leal vai frisar isso, né, com muita categoria, alternativa de intervenção articulada com capacidade de operar ações integradas visando o alcance de melhores resultados, Jacolde, Borginhon, então, Pereira, Potiara também faz essa discussão. O trabalho em rede, que é uma forma coletiva de ações conjuntas, compartilhadas, como uma teia social de múltiplos fios e conexões, né, uma articulação política, sobretudo, uma aliança estratégica entre atores sociais, que são pessoas e forças, que são as instituições tão necessárias. Então, não há hierarquia, né, que tem uma horizontalidade das decisões e no exercício do poder os princípios norteadores mais importantes, né, que é o que Motti e Santos nos apresentam. E fluxos e protocolos de atendimento, né, a legislação que curto-circuita, rompimento de paradigmas, como traz o professor Faleiros na sua pesquisa em 2001, e com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo, no artigo 86, que traz aí a política de atendimento, que vai definir essa importância do trabalho intersetorial entre as políticas públicas para fortalecer o sistema de garantias, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, Sobretudo, em especial, o eixo Atenção, e na Lei 13.431 de 2017, né, no artigo 7 e 8 que diz da escuta especializada e do depoimento especial. Então, essas são algumas das categorias trabalhadas. Bom, a tese, ela tem em sua estrutura três capítulos, além da introdução que indica o caminho metodológico. Então, o capítulo um, ele traz uma contextualização social da criança na questão do patriarcado, do abuso sexual, das relações sociais. Então, tem aí o estado da arte, do processo sócio-histórico da criança no Brasil, os principais aspectos e significados. Trata da violência sexual e as estratégias de enfrentamento nas normativas nacionais. então, eu trago um quadro apresentando as normativas nacionais que foram constituídas no Brasil desde então até os dias atuais e também a dinâmica das políticas públicas nas ações inter e multidisciplinares articuladas na busca de prevenção, atenção e protagonismo da criança, que é muito importante. No capítulo dois, a gente discute políticas públicas e os rumos da intersetorialidade na proteção integral da criança em situação de abuso sexual, traz abordagens conceituais sobre o princípio da intersetorialidade como estratégia política e democrática, como elemento fundamental na efetivação do sistema de garantia de direitos, na gestão participativa democrática, na formação da rede, na identificação de profissionais atuantes na rede, reconhecimento das instituições e suas funções, serviços, atendimento, toda a política de atendimento existente no município, nem todos os profissionais têm o conhecimento do que se trata cada setor dentro da política de atendimento. Então, diz respeito às ações concretas, a partir do Plano Nacional de Enfrentamento, então, também todo o processo que foi construído em Mato Grosso, no movimento e na mobilização, a partir da materialização do Plano Nacional de Enfrentamento, todas as ações também desenvolvidas e efetivadas em Mato Grosso. O capítulo 3 trata da Rede Protege, que é um capítulo mais extenso, uma articulação intersetorial no município, então, o que se trazer é o envolvimento de cada instituição participante, explicar o contexto de cada uma nessa participação importante, nessa força institucional, nessa força social, que protagonizou a construção da rede, os seus campos de atuação, o que cada um pode oferecer dentro da política social, das políticas públicas, os avanços e desafios direcionados para a elaboração do protocolo integrado, os fluxos de atendimento. Por último, as considerações finais que desvelam as lacunas do atendimento integral dentro do sistema de garantia, considerando o tripé encaminhamento, acompanhamento e monitoramento. E refletir sobre a intersetorialidade para além de uma utopia, vislumbrando a completude das políticas como uma realidade no município de Varza Grande. E aí, nas considerações finais, eu trago um diálogo das entrevistas, do que a gente conseguiu a partir dos dados pesquisados. Bom, nos procedimentos metodológicos, nós consideramos as particularidades históricas dessa realidade social, da dimensão de totalidade. Então, optou-se por realizar pesquisas biográficas, nesse arcabouço teórico, conceitual, documental e de campo, de base qualitativa, com aplicação de entrevista. Então, esse conjunto de fonte documental, nós conseguimos reunir relatórios de atendimento dos três conselhos tutelares aqui de Varza Grande, relatórios, atas de reuniões da rede Protege, desde a sua formalização, desde o início de 2017, os prontuários de atendimento da clínica integrada do NIVAG, no Serviço Social, Medicina, Odontologia e Psicologia, boletim informativo, dados do sistema de informação, que é o SINAM, o VIVA, o painel de ouvidoria dos direitos humanos. Então, os dados estão entre 2018, 2019 e 2020. Então, os relatórios também do projeto Fortalecer, que é um setor do Ministério Público, que atua com uma equipe multidisciplinar aqui no município, atendendo 62 escolas municipais, com uma equipe técnica, para trabalhar a questão da evasão escolar no município. Então, o projeto Fortalecer, eu dou um destaque aqui, porque é muito importante no município. A coleta de dados se deu por meio de entrevista individual, semestruturada, então foi aplicada a atores estratégicos da rede, definidos em dois grupos. Um que eu considero o grupo articulador, formuladores da rede Protege, e o outro grupo, o grupo de trabalho, que são profissionais atuantes, diretamente com as famílias, com as equipes técnicas, dentro do fluxo de atendimento. Então, nós tivemos 16 entrevistas cedidas, seis do grupo articulador e dez do grupo de trabalho. Então, entre o grupo articulador, tem integrante da equipe técnica da delegacia especializada, da mulher, criança e idoso de Varza Grande, a gerência, nós temos da Proteção Social Especial, do CREAS, a gerência da saúde, também, muito importante nesse contexto, a gestão e planejamento do Ministério Público, o núcleo de serviço social do Ministério Público e do curso de serviço social do NIVAG. Então, esse é o grupo articulador da rede Protege. E os demais, os dez do grupo de trabalho, tem assistente social do CREAS, três do conselho tutelar, dos três conselhos tutelares, da delegacia especializada, conseguimos entrevista com o delegado, com a psicóloga da delegacia, com o núcleo de serviço social do MP, do projeto Fortalecer e do SAI-CTA, também, duas integrantes, enfermeira e psicóloga. Bom, o cenário da violência sexual, referente, aqui eu trago um número mais amplo, assim, de 2017 a 2020, que registrou um aumento de violação de direitos, sobretudo em 2017, que traz um número de 20.330 ocorrências de violência sexual infantil, em 2018 e 2019 teve uma média de 17 mil, e em 2020 houve uma redução de denúncias, justificada pelo contexto da crise sanitária da pandemia da COVID-19. Então, a violência sexual é um crime, apresenta o maior índice na infância, está aí entre a faixa etária de 2 a 5 anos de idade, entre 2017 a 20, foram 69.073 casos de abuso sexual no Brasil, uma média de 17.268 denúncias por ano, cometido contra crianças de até 11 anos de idade, sendo a maioria meninas pretas e pardas cujo agressor pertence ao grupo familiar, alguém muito próximo da criança, padrasto, pai, avô, tio, vizinho, considerando a relação, e aí, trazendo para esse dado de 2020, considerando os padrões históricos, a queda de denúncia de 2020 representa, então, um aumento de subnotificação e não uma provável redução nas ocorrências, né, como o índice, como o agressor, ele está mais próximo da criança, e no contexto da pandemia, né, ela ficou em casa, então, a questão é subnotificação e não a redução da violência. Em Mato Grosso, né, eu trago um dado aqui especificamente de Varza Grande, foi esse dado que impulsionou, inclusive, a especificidade do atendimento à violência sexual da rede Protege, como uma ação inicial, né, da rede Protege, que resulta, nos registros de violência da delegacia especializada, foram registrados 121 casos de crianças e adolescentes com idades entre 2 e 14 anos com suspeita de violência sexual. Desse total, 90 confirmaram o abuso sexual, né, então, foi um número muito expressivo, dentre eles, 95 casos de crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável, né, abaixo de 13 anos, e 5 casos de crianças ou adolescentes submetidas à exploração sexual em 2018. E aí, a gente começa a traçar, né, o caminho da intersetoralidade, cuja materialização de direitos está presente no campo das políticas públicas e sociais, nas atribuições específicas e complementares dos órgãos da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, do sistema de justiça, das organizações da sociedade civil, da clínica e escola que pertence a esse território, com profissionais capacitados para o atendimento, acompanhamento e monitoramento. Ou seja, a ausência de um trabalho intersetorial na área da infância, no município de Vaisa Grande, na incompletude das políticas públicas e o alto índice de violência sexual impulsionou a articulação intersetorial no município. Quando a gente diz incompletude das políticas públicas, quer dizer que deve transcender ao escopo setorial que se coloca um instrumento estratégico de otimização de saberes, de competências, de relações sinérgicas em prol de um objetivo comum que requer o quê? Pesquisa, planejamento e avaliação para a realização de ações conjuntas. Trata-se da intersetorialidade como uma alternativa de intervenção articulada com capacidade de operar ações integradas visando melhores resultados. Essa é a nossa proposta para dar complementaridade, para a gente superar essa incompletude das políticas públicas em Varzegrande. A percepção intersetorial, então, ela está vinculada a essas lacunas apresentadas dentro da rede de proteção, do não conhecimento por parte de profissionais, de não saber onde a criança está na rede, ela é atendida em um determinado setor, depois a gente não consegue acompanhar, então, foi feito um mapeamento das instituições pertencentes ao território de Varzegrande no intuito de unir forças para a construção da rede de protege. Então, uma alternativa foi a elaboração da cartilha chamada guia de serviços da rede de atendimento de Varzegrande e Nossa Senhora do Livramento a fim de solucionar essas falhas, essas lacunas na rede, as falhas da comunicação acerca do acolhimento, do acompanhamento e monitoramento dessas ações. Então, esse guia contém endereço, horário de atendimento, telefone, quais são as instituições públicas que estão, que pertencem ao território. Então, é um conhecimento, uma comunicação um pouco mais formalizada para que todos tivessem conhecimento. Então, foi elaborada essa cartilha em 2018. Por quê? O desconhecimento dos serviços e setores institucionais do território vai provocar encaminhamentos circulares da família e isso provoca a revitimização da violência sofrida, que também representa uma violência institucional para além daquela que já foi sofrida pela criança no ambiente doméstico. Então, nós queremos evitar isso. Bom, a articulação intersetorial requer o quê? O reconhecimento da vida social, superar a fragmentação das políticas públicas, as políticas isoladas, não atende essa complexidade da questão social, há que ter compromisso ético-político profissional, objetivos comuns construído coletivamente e processualmente, nós sabemos que ações emergenciais elas não têm continuidade, por isso ela tem que ser processual, a Rede Protege já tem quase cinco anos, potencializar os recursos existentes, conhecer o território e as suas necessidades, cada território é singular, é particular, isso deve ser não tem um modelo único, tem que ser construído a partir da realidade desse território, espaços formalizados, reconhecidos pela gestão da política pública, isso é uma realidade no município, a gestão pública conhece, tem conhecimento da rede, o processo de construção permanente, então isso é muito importante no partilhamento de conhecimentos, da ação interdisciplinar, interprofissional, o processo de construção também, já repeti aqui, construção de objetivos comuns, partilhamento, recurso e conhecimento, ou seja, não há uma fórmula mágica, a intersetorialidade não é uma fórmula mágica, mas ela é uma construção política, coletiva, democrática, a partir de objetivos comuns, compromisso ético-político. Leila, vamos acelerando para a conclusão, viu, porque nós já temos cinco minutos, então você já pode fazer uma síntese para deixar agora a banca discutir, está certo? Porque a apresentação está muito boa, mas está muito longa, está bom? Está ótimo, então. Bom, então já cituei o ponto de partida da rede, a cronologia da formação da rede protege desde 2017 a 2021, nós já passamos por momentos de sensibilização de toda a rede, ciclo de formação, reuniões, avaliação e monitoramento, então a gente tem aqui, deixa eu passar, deixa eu falar aqui do Naves, a rede, ela possibilita a construção de fluxos, isso já foi colocado, fluxo é fundamental, sobretudo na revelação da violência pela criança, então os profissionais precisam estar preparados para o momento da revelação espontânea e do acolhimento da escuta especializada na rede, o protocolo integrado de atendimento e fluxos operacionais, eles trazem aí a identificação das portas de entrada dentro do município, então o fluxo é uma consolidação de todo esse trabalho coletivo realizado, aqui a gente tem o fluxo macro, foi revisado, nós estamos na terceira edição da cartilha, e um grande resultado da rede protege é a materialização do núcleo de atendimento às vítimas de violência sexual, então é o resultado concreto dessa articulação, é um setor específico de atendimento da violência sexual, ele pertence ao serviço de assistência especializada e centro de testagem aconselhamentária da saúde, que é o SAI-CTA, contudo está em andamento a portaria que institui o NAVES como órgão específico, ainda não foi instituído, mas já está em andamento para que a gente tenha esse centro único para os encaminhamentos. temos ainda desafios a ser alcançados, um deles é o termo de cooperação técnica interinstitucional, que é uma assinatura prevista para 2022 de todas as instituições do município, a proposta de implementação da planilha de dados eletrônicos, nós não temos isso hoje em Varsa Grande, ainda é um desafio, a gente requer essa planilha de dados eletrônicos para acompanhamento, para a gente ter dados consolidados, a instituição da portaria do NAVES que está em andamento, a elaboração do fluxo de atendimento da saúde mental, que é uma necessidade também, ela está sendo construída, e a implantação de um centro integrado de atendimento conforme o decreto 9.603. Essa é a primeira edição do protocolo em 2019, nós fizemos o lançamento, a professora Maria Lúcia veio para a Varsa Grande fazer o lançamento, foi reformulado o fluxo em 2020, conseguimos uma inscrição da Biblioteca Nacional, tem SBN, e foi agora lançada a terceira edição, considerando mais a questão da escuta especializada, de como o profissional deve conduzir a escuta com as perguntas abertas, direcionando melhor a questão da escuta especializada. chegando às considerações finais, o que esse estudo vai revelar é que o sistema patriarcal está regido pela dominação e pelo controle pelo poder, constatado dados apresentados na recorrente violação dos direitos da criança, considera-se, apesar dos avanços fundamentais das normativas nacionais, ainda é preciso enfrentar a violência sexual após 32 anos do estatuto da criança adolescente. Então, a gente precisa romper com esse sistema estrutural que viola as nossas crianças, então, a criança precisa ser reconhecida integralmente como sujeito e não mais como objeto, como ela está sendo reconhecida. A criança é prioridade absoluta. Constata-se que a intersetorialidade é uma mediação estratégica em favor da construção de uma intervenção multidisciplinar fundada nos princípios da completude das políticas públicas, é de caráter social e dos processos participativos e democráticos. Então, ela pode, sim, efetivar a garantia de direitos quanto em promover as conexões entre atores e instituições. A rede protege no sentido de interligações e conexões a partir de um objetivo comum de defesa de direitos da criança e adolescente em situação de violência sexual, certamente é uma rede. Nós confirmamos isso. Já apareceu aqui um meu e-mail. Por fim, considerando todo o trabalho realizado no município, identifica-se uma rede tecida por profissionais e agentes sociais, fortes e atuantes, os quais propõem a sua solidez, a formalização através do termo de cooperação técnica, não somente pelo documento assinado, mas pelo compromisso ético e coletivo a partir dos requisitos fundamentais do trabalho em rede. Então, nesse estímulo todo, nós promovemos um processo de mudança e a assimilação da condição da criança como sujeito e também nós precisamos ampliar esse debate com a população, incluindo o protagonismo infantil-juvenil e a discussão da autoproteção da criança como mecanismo de proteção. Isso é fundamental. Muito obrigada. Essa é uma foto do lançamento do protocolo em 2019 com a presença da professora Lúcia e boa parte do grupo articulador da rede Protege. Estamos juntos aí. Muito obrigada. É isso. Desculpa a extensão. Leila Chaban, Há uma apresentação muito profunda, mostra aí um mergulho enorme que você fez na construção do seu pensamento a partir da rede Protege. Eu acho que, esqueci de falar no início, que esse é um programa que está ligado à pós-graduação de política social, o programa Dinter, que a professora Liliane Capulé participa, foi na época da gestão da Ivanete e demais, que foi construído, Dinter, que é tão importante um programa como esse, porque articula, por exemplo, no Centro-Oeste, pesquisas tão importantes para revelar conhecimentos e possibilidades de ação e subjetas políticas públicas. Então, eu acho que é um projeto muito importante que deve ser cada vez mais ampliado para várias universidades dos estados brasileiros. Então, gente, fiquem à vontade aqui, como membro externo está a professora Liliane Capulé e o professor Benedito dos Santos. Fiquem à vontade, um dos dois, quem quiser iniciar a abertura desse diálogo com a Lila Chabão, a partir do estudo de fôlego que ela fez. Quer começar, Bené? Está fechado o seu microfone. Rapidinho. Benedito, o seu áudio deu algum problema? Clica duas vezes no ícone de fone de ouvido, acho que o seu Bluetooth desconectou. Você não tem um fonezinho com um fio, não, né? Clica duas vezes no ícone de fone de ouvido e ativa de novo o seu áudio. No de fone de ouvido, do ladinho do microfone. Duas vezes no ícone. Melhor? Não. Isso, agora voltou. Está ótimo. Eu sugiro que a professora Capulé vá primeiro. Por favor. Está bem, então. Olha, eu quero agradecer muito o convite de novo, viu, Maria Lúcia? e fico emocionada com a sua fala a meu respeito vindo de você que é, assim, alguém que eu admiro demais da conta. Eu acho que, assim, o seu trabalho, a envergadura da sua docência é uma coisa que muito nos honra, viu? Sim, é a história desse país e você faz parte dele muito, muito, muito. Não sei se você vai gostar, mas eu vou incluir também a sua militância que é tão importante, viu? acho que, assim, é muito importante. Então, eu te agradeço imensamente por me colocar de novo nessa turma tão bacana. Bené, tão querido, também uma pessoa que eu só tenho a agradecer. A gente precisa começar a falar mais de vocês e de nós, porque daqui a uns dias vão nos esquecer. E a história do direito da criança e do adolescente passa por vocês e pelo Faleiros sem nenhuma dúvida. Para além do Movimento Nacional de Meninos de Rua, o Vicente Faleiros é alguém que nos ensinou, que nos colocou na roda teórica, sabe? Sobre a criança e adolescente. Então, isso a gente não pode perder nunca. Então, eu quero agradecer muito estar com vocês hoje, vendo esse trabalho tão lindo da Leila. Dito isso, quero agradecer também à UNB por nos proporcionar um DINTER dessa qualidade. A Leila vem de uma universidade particular, mas ela é a igressa do Programa de Política Social do Mestrado. E que bom que a gente pode ter a Leila e mais dez participando desse DINTER. Ele está terminando agora, mas eu quero agradecer publicamente pela importância desse DINTER para o Estado de Mato Grosso. Nós tivemos professores da Unemate, da Univag, da UFMT e profissionais da área também que apresentaram lindas teses, sabe, que foi um ganho para todo mundo. Então, um agradecimento público a esse programa que está terminando. Bem, dito isso, eu quero dizer, mais um pouquinho vou falar de mim. Eu fico muito feliz de estar na Banca da Leila e de ler essa tese. acho que quando a gente chega nos 60, não contem para ninguém, mas assim, a gente fica feliz com algumas coisas e muito triste com outras. Os tempos são difíceis, a gente tem dificuldade de ser feliz nesse país agora. Nos faz muita falta um país mais civilizado, com melhores condições. Um ano de eleição, mas um ano tão difícil. Eu temo por mim, que sou mulher, professora de esquerda, eu temo por todos, pela minha neta, pelos meus alunos, por vocês. Então, é um momento difícil. A gente tem dormido mal, eu tenho lido que não sou só eu que a maioria dos brasileiros dormem mal em função dessas condições. Mas a gente também vive em momentos felizes. É o pé da minha gata, tá, gente? Tira o pé. Então, assim, quero dizer que também tem momentos felizes e hoje é um momento muito feliz. Ler essa tese, Leila, quer dizer que valeu a pena a docência, valeu a pena e, assim, eu quero colocar também no setor sorte ou no setor alguém lá em cima gosta muito de você ou alguma coisa assim, porque te colocou junto com a Maria Lúcia nessa empreitada, foi um ganho, sim, fantástico. Da qualificação para cá, de quando você entrou no mestrado para cá, o seu crescimento, Leila, o que você nos apresenta nessa tese é uma pesquisadora de mão cheia, sabe? Sim, para além de algumas questõezinhas que nós vamos conversar, mas o que eu vejo aqui é a maturidade de uma pesquisadora, é o tempo da maturidade, mesmo, sabe? E, assim, a sua maturidade como pesquisadora, com todas as questões que a pesquisa traz. Então, assim, a gente teve muita sorte de ter você no Dinter e ter você em Mato Grosso e em Varzagrande, porque o seu trabalho é um primor. Maria Lúcia, vocês estão de parabéns, o trabalho é lindo, é a exata junção da teoria, da visão teórica, da realidade vivenciada. É lindo de ver, sabe? A gente tem visto muitas teses e não há demérito nenhum e nenhuma delas com muita profundidade teórica, mas que não tem muita conexão com a realidade, não que a teoria não tenha, tá, gente? A teoria vai explicar essa realidade, mas a maturidade da Leila traz as duas coisas juntas, então, assim, eu não estou aqui falando, Leila, nem como avaliação, não existe isso, a aprovada você já está faz horas, então, por mim, não é uma avaliação, é só um diálogo. Então, eu quero falar um pouco do seu trabalho inteiro e me desculpe se eu vou ser meio repetitiva, porque eu vou muito mais elogiar do que falar qualquer outra coisa, mas, enfim, a minha percepção. e eu estou em três bancas de doutorado esse mês, essa não é a primeira, mas, provavelmente, é a que eu vou ser mais feliz, então, que eu estou sendo muito feliz. Leila, a sua introdução, o seu caminho metodológico é uma coisa que tem que estar num quadro, sabe? De tão bacana que ficou, de tão lindo, 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 lindo. Então, assim, denota o amadurecimento teórico e metodológico, aqui a pesquisadora explode, sabe? Acho que, assim, ficou muito legal. A clareza da escolha metodológica é vibrante e disso resulta todo o resto do trabalho. Acho que, assim, você, a sua orientadora, na organização que vocês fizeram, garantiu que o trabalho todo tivesse essa qualidade. tem alguns problemas desde a introdução que eu quero que depois você, quando tiver um tempo, não, vai ser logo, tá? Vai ter que fazer. Um corretor ortográfico tem algumas coisinhas, um S a menos, um S a mais, e o seu trabalho é tão lindo que não merece, né? Ter nada nesse sentido. Acho que, assim, seu primeiro capítulo, reforça a sua tese mesmo que essa situação da violência sexual, do abuso sexual, ela tem como fundamento o patriarcado e o poder, sabe? São relações de poder, você coloca muito didaticamente os autores que você trabalha, e aí que tá a riqueza, você trabalha os autores, vamos dizer assim, não sei nem que palavras, os autores que a gente sempre trabalha, mas o seu olhar é melhor, sabe? O seu olhar sobre esses autores ficou muito bacana, então, não dá pra ser do serviço social e não trabalhar a Maria Lúcia, não trabalhar o Faleiros, não trabalhar a Del Priore, sabe? A Safiote, então, assim, mas você não traz mais do mesmo, você traz uma visão muito legal, teórica, construindo esse primeiro capítulo, ficou muito bom, muito bonito, já tá pronto um artigo, só com o primeiro capítulo, tá? Mas, assim, no segundo capítulo, acho que, assim, eu aprendi muito na sua discussão da intersetorialidade, mas o que eu mais gostei, porque eu tenho uma discussão de intersetorialidade, mais antiga, dos anos 90, de quando a gente tava começando a discutir esse tema, né? Mas, assim, a forma madura e realística de dialogar com a literatura, conhecendo tão bem a realidade, eu acho que tem um ponto que você reafirma muitas vezes, que a intersetorialidade não é uma panaceia, ela não, obrigatoriamente, ela não acontece, ela não cai do céu, ela é construída, ela é uma opção política, ela é uma opção, uma opção teórica também, é um movimento que tem que ser alimentado, não é dada de uma vez para sempre, então, essa sua maturidade em relação à intersetorialidade foi muito bacana de ver, acho que, assim, a grande novidade desse capítulo é a forma madura com que você dialoga com a literatura da intersetorialidade, quando você tá dentro do movimento da intersetorialidade do município, porque você está dentro, não tem como, você é indutora também dessa intersetorialidade, então, é esta forma com que você dialogou com a literatura, e, assim, a percepção do movimento de incompletude é um tom super necessário, sem ter diversação, por quê? esse é o ponto, se fossem completas, prontas e acabadas as políticas públicas, para que intersetorialidade? Então, acho que, sim, esse foi um ganho, o seu capítulo também, esse segundo capítulo da intersetorialidade é demais de bom nesse sentido. O terceiro capítulo cumprido, cumprido mesmo, nossa, eu tô rindo aqui, mas ele é a cartilha, é o livro, né, Maria Lúcia, que vai ter que sair, né? Então, assim, porque você conta uma experiência, uma experiência que você viveu e que você vive ainda, uma experiência, de certa forma, mesmo que você não avalie como tão exitosa ainda em processo, mas é uma experiência muito exitosa. O que o êxito é o processo dele, então, acho que, assim, esse é o grande êxito da Rede Protege, da forma como foi construído, o seu respeito pelas instituições que compõem a Rede Protege é o maior sinal da sua maturidade intelectual, da sua maturidade teórica, sabe, assim, lógico que isso tudo faz parte também da sua personalidade, mas você faz críticas, você coloca a importância da articulação, os desafios da intersetorialidade, descreve cada uma das instituições, da sociedade civil, do Estado, com muito respeito com cada uma delas. Isso ficou, assim, muito bonito, muito bonito mesmo. É um trabalho de avaliação de política pública, você não fala isso, mas é. e ele pode ser apresentado em qualquer lugar, sem ferir ninguém, sem afrontar, sabe, é um diálogo franco e aberto. Então, assim, é a historiografia pura, a proximidade não ofuscou a apreensão necessária do fenômeno, a sua proximidade não teve nenhum problema. nas suas considerações finais, eu achei que ficou muito acertado o diálogo das entrevistas aqui, eu nunca tinha visto, sabe, Lena, nas considerações finais o diálogo com a entrevista, mas ficou muito bom porque ele não ficou cansativo, você não se pendura nas entrevistas só para as suas conclusões, então, assim, ficou muito bom, muito acertado, e, assim, eu fiquei em dúvida quando você falou aqui do desmonte do Estado de Direito e você falou também na sua apresentação. Depois eu quero conversar mais com você sobre isso, porque eu tenho uma percepção, não sei se correta ou não, de que nós temos um desmonte do Estado social, mas um fortalecimento do Estado de Direito mais conservador para garantir todo esse retrocesso, né? Então, assim, mas eu respeito se você considera, e eu imagino que seja pela dificuldade de garantir os direitos, né, na própria rede, então, eu acho que depois valia a pena até colocar uma discussãozinha maior sobre isso, por que que você está dizendo que é um desmonte do Estado social e não do Estado de Direito e não só do Estado social. Acho que vale a pena. Se der tempo, um parágrafo aqui nas considerações, acho que dá conta. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, que é assim, na introdução, você se detém muito para contar a história de Várzea Grande. Não precisa, porque não é a cidade que é a estrela do seu trabalho. A estrela do seu trabalho é o processo de formação e de existência da Rede Protege. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Desde a qualificação, falei para você que o LOCUS no município é muito interessante, e é mesmo muito interessante. Mas, assim, ele é interessante porque ele é ilustrativo. Não vai acontecer igual, porque a correlação de forças é diferente em cada município, a rede não vai se formar da mesma forma, não vai ter a mesma importância, não vai ter o mesmo êxito, mas conhecer a experiência de Várzea Grande é importante, não é porque é Várzea Grande, é importante porque o seu olhar nessa experiência ficou muito bom, sabe? Isso tudo, Leila, podia acontecer em qualquer lugar, se não tivesse ninguém para ter o seu olhar, passaria batido, sabe? Então, assim, acho que eu insisto mais uma vez, acho que lá na introdução, em algum momento, estou até a ver a página aqui, lá quando você fala na página 33 na escolha de Várzea Grande, podia chamar atenção de novo que podia ser Várzea Grande ou podia ser qualquer cidade do Brasil, porque Várzea Grande é só uma ilustração de um momento que acontece aqui, mas que poderia ser em qualquer lugar, sabe? E eu entendo o seu amor por essa cidade, o seu respeito, mas, assim, não é Várzea Grande que é importante, é o seu olhar, é o seu olhar sobre esse fenômeno, seu olhar sobre esse processo, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, o que eu marquei aqui, acho que, de modo geral, é isso, quero dar os parabéns, quero dizer que o trabalho é muito bonito, muito bonito mesmo, vale uma publicação, vale vários artigos, olha, Leila, fico, estou terminando, daqui uns dois anos eu espero parar mesmo, vamos ver se eu tenho coragem, vai, no que até agora eu não tive, mas, assim, fico muito feliz por ainda viver esse momento, o seu trabalho é um primor, parabéns para vocês duas por essa construção, muito lindo, parabéns mesmo, obrigada. eu que agradeço suas palavras, seu cuidado, e o significado dessa sua interpretação, ele também é muito formativo, ele constrói uma pedagogia que devolve ao autor a esperança de lidar com o conhecimento como algo transformador, e você também nos transformou, porque você foi muito importante nessa construção. Bom, obrigada. A Leila, claro que você ajudou demais, eu acho que teve uma trilha e muito importante nessa construção, de novo, meus agradecimentos. Então, passo na palavra, então, o professor Benedito dos Santos. De novo, professor, clica duas vezes no ícone de fone de ouvido, por favor. Isso, voltou, voltou. Não. Mãe, vai lá, duas vezes no ícone de fone de ouvido, ativa de novo o microfone. No fonezinho de ouvido, do lado do microfone. Não. Ah, voltou. Ah, voltou, 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 voltou. Então, também gostaria de começar aqui agradecendo a Maria Lúcia, a Leila, pelo convite, dizendo a minha alegria de estar aqui com a professora Liliane Capilé, com o professor Vicente Faleiros. As minhas memórias com o Vicente Faleiros realmente vai de volta à época do movimento de meninos de rua, ao estatuto. O professor Vicente Faleiros era sempre convidado pelo Ford S.A., pelo movimento de meninos, e tinha um texto do Faleiros que a gente usava demais, que era a fabricação do menor. Eu me lembro disso até hoje, aquela articulação, isso, né? E a professora Maria Lúcia é uma queridíssima, nós estamos juntas em muitas jornadas, né? A respeito pelo trabalho dela, desde a Pestraf, você cria, né? Daí para cá, e conheci também aqui em Brasília logo no começo do movimento, né? E daí a gente vem nos complementando aqui, trabalhando juntos, né? Estamos juntos agora no CEAM, ensinando uma disciplina. Então, Maria Lúcia, é sempre um aprendizado muito grande estar aqui com você, né? E estar construindo, participando do conhecimento conjunto. Leila, querida, também gostaria de dizer para você que foi muito bom e estar, né? Lá com no, né? Com você, no Mato Grosso, eu estive na qualificação, né? Agora, vocês sabem muito bem que eu estou muito empenhado nessa, no tema da implementação da Lei 13.431, né? De 2017, no decreto. Então, para eu ver, participar, não é? De já, dos primeiros, você faz a parte da primeira leva de estudos sobre a implementação da Lei 13.431. A gente não tem ainda muitos estudos, né? Então, por isso, eu fico muito feliz. Ele tem também, professora Capilé, essa, vamos dizer assim, esse pioneirismo de estar registrando o momento, né? Da Lei 13.431, certo? Então, eu agradeço muito isso aí. Agora, é o seguinte, como diz a professora Capilé, eu também, a tese já está aprovada, não é? O problema aqui é do que... Eu vou gastar um pouco de tempo aqui dizendo o que eu acho que dá para sair, não é? De, vamos dizer, de artigos ali, não é? E um artigo que eu, pelo menos, gostaria de ver escrito, né? Então, vou dizer um pouco, né? Aí, tem algumas precisões aqui que é importante a gente falar aqui para a gente ver como é que a Leila pode aprofundar isso nos artigos, não é? Como é que a Leila pode aprofundar isso no artigo. A primeira delas é, eu esperava, ela fez um bom uso dos conceitos de intersetorialidade, não é? Eu gostei disso, que ela fez um bom uso, mas eu esperava também um pouco, um pouco de, vamos dizer, um pouco de revisão dos balanços dos estudos sobre intersetorialidade. Aqui, eu vi que ela fez um bom uso dos conceitos, de alguns conceitos, mas, assim, quais são os temas principais da intersetorialidade hoje, em relação, por exemplo, eu próprio fiz, esse trabalho, Leila, com o Centro 18 de Maio, o Centro 18 de Maio, aqui, que é o estudo sobre a implementação de um centro de atendimento integrado. Aí, o que eu percebi? Quando fala da retórica da intersetorialidade, todo mundo gosta, todo mundo apoia e tudo muito, mas, na hora de você concretizar a intersetorialidade, não... no que você mostrou aqui, que foi muito bom, que usando, e aí eu vou entrar nisso, usando a intersetorialidade para construir as novas institucionalidades da lei, a rede, etc. Nesse ponto, todo mundo concorda e é uma ação muito conjunta, coletiva. A mesma época, mesma coisa em relação à ECA. quando estava todo mundo junto, construindo o ECA, estava todo mundo muito bem, mas, na hora de implementar o ECA, é que aí as divergências vão aparecendo. E aí, o seguinte, tem dois problemas da intersetorialidade na hora de você aplicá-la, que é a questão que você falou lá na frente, a questão do orçamento e a questão do saber técnico e político. Então, por exemplo, muitos dos profissionais que arguem a retórica da intersetorialidade, na hora do saber coletivo, eles não querem abrir mão do seu pedaço. Então, aí vira uma coxa de retalho, no certo sentido. Então, eu gostaria de ter visto um pouco mais desse tema da intersetorialidade problematizada como uma retórica e como uma construção efetiva. Aí, quando você diz que gostaria de analisar a intersetorialidade da rede, está no seu objetivo de proteção, eu pergunto analisar o que da intersetorialidade? Eu senti falta desse, é o grau de articulação, o status, como você declarou em algum lugar, o status da intersetorialidade, a utilização da intersetorialidade para construir essas novas instituições. Aí você diz, por exemplo, aqui no objetivo específico, verificar a articulação intersetorial da rede. Quando você diz verificar a articulação, verificar o que da articulação? como é que ela se estabeleceu, o grau de interrelacionamento, o grau de coesão, o grau de articulação, o que é basicamente da rede? então eu senti falta disso no certo sentido. E quando você declara aqui que eu achei interessante, a pergunta do seu problema, no seu PowerPoint, estava um pouco diferente daqui. Eu tenho aqui um trecho que você fala assim, considerar fundamental analisar criticamente o papel da intersetorialidade como potencializadora para ampliação de acesso de direitos e efetivação da rede de proteção social integral da criança abusada em tempos de desmonte do Estado brasileiro. Qual a realidade do município de Vazia Grande na efetivação da proteção integral de crianças e docentes? Aqui, nesse texto, você já abre o escopo muito grande no certo sentido de proteção da criança, de status. Então, aqui, eu vejo que este problema seu está um pouco diferente do outro problema. Então, isso tudo que estou falando é para a gente precisar na hora de elaborar o artigo, o artigo, não exatamente para mexer na tese. Mas o que é, na verdade, o que você está observando? E aí, eu senti falta dessa declaração que você fez aí, que está lá no final. Qual é a sua tese sobre a intersetorialidade? Que ela é realmente efetiva para essa produção dos direitos? Essa tese em si é uma tese nova, no certo sentido, porque isso é um pouco da narrativa que se tem da intersetorialidade. é uma narrativa que se faz, que a intersetorialidade ajuda, 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 mas a gente vê que ela, o caso que você demonstrou bem aqui e que eu gostei, e que ela foi efetiva para construir os novos mecanismos, a nova institucionalidade que está proposta na lei, que é uma rede mais articulada, o desenho do fluxo, o desenho do protocolo. Mas eu pergunto, isso é a intersetorialidade que ajudou a construir ou a multi-institucionalidade? É uma ação coletiva ou porque ela era intersetorial ou porque ela era coletiva? Eu fico com essa pergunta aqui, eu queria trabalhar nessa reflexão contigo. Eu fico sempre pensando assim, muitas vezes o trabalho é multi-institucional, mas ele não é intersetorial em si, porque, na verdade, até agora, para montar um fluxo, para montar a coisa toda, demandou um trabalho coletivo de todo mundo. E aí eu venho com a discussão que eu venho dizendo aqui que a... quando você diz que a intersetorialidade ela deve levar a um atendimento integral da criança e adolescente, o que eu acho é que a sua tese não conseguiu chegar lá. Ela chegou no ponto que a gente viu a articulação da rede, a gente viu o resultado dos... A gente viu o resultado... Olha, o que você disse que surgiu desse trabalho maravilhoso? E eu estou dizendo isso não para criticar, para dizer para você enfatizar nesse aspecto, que eu achei legal, porque o que você conseguiu demonstrar que ficou forte foi essa ação conjunta para gerar a implantação da Rede Protege, a pactuação das forças, a implementação de um protocolo, de um fluxo, de você servir para organizar o atendimento, instituir o núcleo de violência, isso tudo foram resultados de uma ação conjunta. Mas exatamente como isso impactou a violência no município, a gente não tem. Não é como está proposto o título do seu trabalho. Então, ele não está muito... O seu trabalho, você fala da intersetorialidade, do enfrentamento da violência. Eu diria, a intersetorialidade na construção de institucionalidades que poderão afetar o atendimento. porque, na verdade, também, quando você mostra o atendimento, você mostra mais números do que, na verdade, como que essa intersetorialidade serviu para integralizar o atendimento. Então, é um pouco de discussão. Então, aí eu volto aqui desse tema para dizer para você. o que eu viria de artigos interessantes aqui para sair daqui de uma forma... Como diz a minha orientadora, ela falava assim, olha, a gente deve considerar as teses como grandes arquivos de ideias e de reflexões e tudo. Desse grande arquivo, você vai tirando ideias para você amadurecer e transformar em artigos e etc. Certo? Então, eu vejo assim, a sua tese é um excelente arquivo com muitas ideias boas, mas tem muitas pontas para serem amarradas. Por exemplo, você fala da sociedade patriarcal da violência, mas a gente não chegou a enfrentar a violência aqui. A gente chegou a inarticular a rede, a construir a coisa toda, mas o atendimento do núcleo mesmo não foi avaliado. Então, isso é para outro processo. Então, o que eu sugiro aqui de artigo? Primeiro, eu achei fantástico que você documentou bem o processo em Vargas da Grande, isso é muito importante. Mas qual foi o resultado desses planos de enfrentamento da violência? você ouviu o conselho, você ouviu muita gente, isso aí dá um artigo muito bom sobre o enfrentamento da violência sexual em Vargas da Grande. Eu acho que dá para tirar do seu trabalho, dar uma arrumada e dá para complementar. O outro tema que dá para fazer uma boa, um bom, que ficou bem forte no seu trabalho, que eu particularmente gostei muito, porque você sabe que eu estou implementando a lei 13.431, eu faria assim, um artigo sobre a reflexão sobre a construção das institucionalidades intersetoriais previstas na implementação da lei. E aí, tudo aquilo que você pegou de opinião sobre o fluxo de atendimento, como é que foi desenhar? Eu fiquei perguntando, Leila, como é que foi os desafios de fazer intersetorialmente o desenho daquele fluxo? Eu vi que tinha depoimentos muito legais. Então, aqui eu concentraria a coisa, sim, nos desafios de atuar intersetorialmente na elaboração de institucionalidade, você entende? E aí, depois, para o seu pós-doutorado, eu sugiro que agora você olhe o atendimento que é desenvolvido pelo núcleo, se ele tem intersetorialidade mesmo. Por exemplo, aqui no 118 de maio, eu tive uma coisa engraçada, aí eu falei assim, vem cá, mas o atendimento intersetorial, eu falei assim, é, mas quem faz o atendimento inicial? Ah, é o assistente social e o psicólogo. Aí eu falei assim, e o pedagogo que está aqui? Não, mas o pedagogo não faz esse trabalho inicial. Eu falei, vem cá, mas por que não faz? Aí depois a gente falou assim, e o profissional do direito? Ah, não, mas o intersetorial é a psicologia e o serviço social. Não, espera aí, vamos lá, não é? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você? Ficou forte e foi interessante e está bem demonstrado essa reflexão que você fez sobre a construção, o processo que gerou coisas tão boas como o fluxo, como o núcleo. Isso está forte, isso vale em si, já valeria a sua tese, você entende? Só isso já daria. As outras questões são um plus, por exemplo, porque avaliar o patriarcado e começar com toda aquela história seria um pouco mais avaliação sobre o enfrentamento da violência em si, não é? E essa dinâmica da violência, como é que ela é enfrentada de literalmente, você não conseguiu chegar lá e nem daria para você fazer isso numa tese só, não é? Eu acho que você foi muito ambiciosa, construiu muito bem, mas eu faria agora um planozinho de artigos. Artigo número um, como é que foi esse enfrentamento da violência, tudo, com um pouco de história e com as avaliações que se fez. Artigo 2, reflexão sobre a construção das institucionalidades intersetoriais previstas na implementação da lei, falar do fluxo, mas falar um pouco mais do que foi o trabalho disso, os problemas gerados, o protocolo, o que significou fazer esse protocolo. Então, isso ajudaria muito os outros municípios. E aí, por fim, eu gostaria de participar contigo de essas institucionalidades que nós pensamos para superar a setorialidade das políticas estar realmente se refletindo num atendimento intersetorial, integral às crianças vítimas de violência? Sabe? Esse seria o terceiro passo aqui para a gente fazer juntos, que eu gostaria até de ver com vocês aí. Mas, assim, mais uma vez, o que eu estou dizendo aqui é para os artigos ficarem mais fortes e mais artigos, mais pontos. Mas, assim, a sua tese está de parabéns. Você, Maria Lúcia, professora Capilé, que ajudou, está de parabéns. Ela é contemporânea, ela está refletindo um tema que a gente está batalhando, que é a implementação da lei. ela traz um belo registro de um processo. Eu acho que você só foi ambiciosa demais nos objetivos e no... nos objetivos e o título também. Ela pode contribuir para o enfrentamento da violência, mas a gente não viu isso ainda na sua tese. Mas a gente pode ver no futuro. É isso, parabéns, obrigado. Olá, gente, desculpa, porque minha... Eu não ouvi as suas últimas falas, Benedito, porque a rede aqui caiu, agora eu entrei no celular para continuar. Ah, não, vou repetir rapidamente. Eu falei aqui de a gente fazer três artigos aqui, né? Sim. Marradinhos. Um seria o enfrentamento do processo de violência antes da lei, lá em Vazagrande, com o foco que ela... As entrevistas que ela fez com o Conselho, com a análise que ela fez dos planos de enfrentamento da violência, aquilo lá em si daria uma boa discussão. O outro seria uma reflexão sobre a construção das institucionalidades intersetoriais previstas na lei 13.431, que é o comitê, que é o fluxo de atendimento, que é o protocolo, mas aí ela trabalhar o que foi construir esses fluxos do ponto de vista intersetorial mesmo, de mobilizar as questões que apareceram, os temas de poder entre as áreas, e tudo isso fazer uma amarradinha. E o outro aí seria para a gente começar a pensar de fato como é que o atendimento que é realizado no núcleo, como é que ele é, a realização dele do ponto de vista intersetorial, não é o que tem. Porque eu estava falando que às vezes existe uma grande retórica... Ah, eu já ouvi, já ouvi isso aí. Já ouvi. Tá, entendi. Uma grande retórica, mas às vezes na hora de você implementar o intersetorial, aí o século... É, porque às vezes a visão mais neutra toma conta, porque dentro de uma visão política, a construção política da força social, onde quer que ela esteja, é que é fundante. É fundante. Essa é a questão, como você politiza um conhecimento. porque a ciência ela é importante quando ela estabelece uma relação com a sociedade, mas não só sobre uma escuta, mas uma escuta que transforma isso numa força de luta que leve o sujeito a ser escutado, não porque ele é um sujeito que precisa ser escutado, porque é um direito dele participar e construir a sua cidadania. Então, até essa discussão da escuta precisa ser revista, porque quem escuta, por exemplo, um promotor que escuta, uma criança, ou um delegado, essa questão da escuta está absolutamente complexa também, porque a escuta de cada um dentro de uma formação como essa não é uma escuta política, é uma escuta muitas vezes de interesses de uma cultura pessoal que pode atender para o conservadorismo, mas essa é uma discussão muito importante, muito obrigada, vamos caminhando, passando agora para o professor Faleiros. Faleiros. Bom dia. Bom dia, professor. Um abraço afetuoso para a Lilian, para a Liliane, para você, Maria Lúcia, para o Benedito e também para a Tete, que está aí nos prestigiando. e é um prazer também estar com vocês e você no começo, Maria Lúcia, nos chamou, Bené, eu, a Liliane de históricos, mas todos somos históricos, todos somos históricos. É verdade. A gente está fazendo história e a Lilian está fazendo uma história bonita também com o seu trabalho e a gente faz a história nas condições dadas, como diz o velho Barbudo Marx, os homens fazem a história, mas não a fazem nas condições escolhidas por eles, mas nas condições dadas pelo passado. Então, a gente trabalhou a história e está trabalhando para mudar as condições. Então, fazer história é tentar mudar as condições nas quais a gente vive. e na precarização que nós estamos vivendo, nas crises sanitárias, política, social, pandêmica e, principalmente, do neoconservadorismo, do neoliberalismo, porque é uma aliança tão esdrúxula entre neoliberalismo e neoconservadorismo que nesse governo nós estamos vivendo. Fazer história nessas condições é mais complexo, aliás, muito complexo, e esperamos que a gente possa ter melhores condições para o desenvolvimento histórico da luta que nós participamos pela construção do Estatuto da Criança e do Adolescente e das legislações complementares como o socioeducativo, da escuta qualificada que a gente chamava de depoimento especial, não é, Pernet? E nessa construção é muito importante levar em conta o que foi construído na história e fazer uma história nessas condições. Eu não gosto muito da palavra nova história, porque a história renova, mas não é nova. Então, ela está presente no dia a dia da nossa luta. E esse trabalho da Lilian, ele traz uma visão para repensar a história e construir essa história num momento determinado na luta pelo combate ao abuso sexual, que acontece de uma maneira ainda estruturante na sociedade estruturada pelo machismo, pela discriminação, pelo poder masculino, pela força de uma estrutura dominante de opressão. Então, a luta pelos direitos da criança é uma luta contra a opressão em todos os sentidos. A opressão do ser humano, a opressão da mulher e a opressão dos indígenas, a opressão dos negros, a opressão das pessoas idosas e com deficiência. E, hoje, está mais visível, está mais visível. Então, da visibilidade foi a nossa luta. da visibilidade, Maria Lúcia, na luta contra a exploração sexual, que era invisível na sociedade, porque é naturalizada. Quanto mais se naturaliza, mais invisível é. Então, o abuso sexual é uma questão naturalizada e se torna invisibilizada. Então, a nossa luta foi dar visibilidade a essa opressão e isso, no referencial da Lília, está bem explicitado. Lília, eu vou exercer aqui um pouco o papel de arguidor. Arguidor, que é o objetivo da defesa, não no sentido de acusador, mas no sentido de pedir explicações de algumas questões. O Benedito salientou a necessidade de explicitar o conceito de intersetorialidade. Então, a minha primeira questão é você explicitar a relação, não a diferença e a relação entre rede e intersetorialidade. No seu trabalho aparece muito que a intersetorialidade é a mediação da rede e, às vezes, aparece o contrário, que a rede é a mediação da intersetorialidade. Então, gostaria que você colocasse essa relação entre rede e intersetorialidade. Bom, não vou dar a minha opinião sobre isso, porque tem muitas reflexões sobre isso. A segunda questão é sobre a metodologia do seu trabalho. Você coloca uma análise de conteúdo e uma análise de banco de dados. O conteúdo são as 16 entrevistas, são 16 mesmo, não é? Eu acho. Entrevistas que você fez. e o lugar de fala dessas entrevistas, você dividiu em duas falas, dos articuladores e dos técnicos. E eu não vi no seu trabalho a diferença desse lugar de fala, o lugar de fala de uns e o lugar de fala de outros, como se propõe na análise do discurso e na análise de conteúdo. Qual é a diferença de fala? Há, digamos assim, um consenso entre eles. Todo mundo achou bonito, achou interessante fazer a rede e protege. A terceira questão, que é metodológica também, no seu trabalho, e deu bastante trabalho para ler, que são 300 páginas, é, você mostra cada setor da política, educação, delegacia, polícia, ministério. E eu estava ansioso para ver a relação. No CRAS, no CRAS, por exemplo, é onde aparece o maior número de situações. Então, esses são, se não me engano, no CRAS, aparece 407 situações e nas outras instâncias aparece menos. São como realmente se conectou, porque você fala muito de fluxo e nexo. Eu acho que são duas palavras-chave para definir. Então, eu não vi, eu vi muito as partes, você colocou as partes, mas no fluxo e no nexo, como é que os 407 situações do CRAS são as mesmas situações que passaram pela polícia, pelo conselho tutelar, muito análise do setor, mas, do meu ponto de vista, realmente, eu não vi a intersetorialidade. A intersetorialidade aparece muito na análise do pacto. e até o prefeito se envolveu no pacto. Agora, uma categoria que eu utilizo no meu livro Saber Profissional e Poder Institucional é a categoria de poder. Então, dentro do nexo e do fluxo, o poder não me pareceu ainda decisivo para resolver essa questão da relação de poder. E o poder do conselho tutelar realmente é um poder limitado de defesa dos direitos e zelar pelos direitos. O poder do Ministério Público é de responsabilizar e punir o agressor e essa resolubilidade. O último trabalho que eu fiz no Secria de pesquisa foi sobre a resolubilidade. Eu não sei se você chegou a ver essa cartilha do Secria, o conceito chave é de resolubilidade e é a relação de poder que vai da denúncia até a revelação e até a proteção e a responsabilização que está inclusive no livro Curto Circuito e está no plano nacional também de enfrentamento da exploração dos eixos da visibilidade de revelação que é o momento mais de tornar pública a revelação pode ser privada e pode se tornar pública com a denúncia depois a responsabilização e a proteção da vítima então o que eu vi no seu trabalho é um foco na vítima e a vítima parece que foi protegida mas a responsabilização do agressor não aparece então o que que a gente pode olhar ainda e você destacar isso na introdução do seu trabalho que você está olhando o lugar da vitimizada até eu uso mais a palavra vitimizada do que vítima porque ela está vitimizada por uma estrutura de de dominação bem a a a a rede e a intersetoralidade ela o bener chamou atenção sobre isso ela tem uma relação do profissional e uma relação institucional então a o fluxo e até eu fiquei buscando não sei se porque o meu exemplar é escrito é o calemaz então se na na versão online tem essa essa cartilha que você apresentou no início de de ver como se dá o a relação não só entre profissionais mas entre instituições porque aparece bastante no seu trabalho o disciplinar e também os dados aparecem na na nas estatísticas mas é importante ver como que realmente a instituição assume a proteção e a responsabilização e também a prevenção são os eixos do nosso plano de proteção da exploração em relação à exploração e essa interação o papel da escola por exemplo não é um papel só de identificar os sinais de abuso sexual mas seria um papel preventivo então o o o importante não é só socorrer as vitimizadas eu digo vitimizadas que a maioria de mulheres e também pela estrutura de vitimização mas a prevenção o que o juizado está fazendo de prevenção o que que mesmo o ministério público está fazendo para a prevenção e os outros setores então há um digamos assim uma visão da rede protege ainda bastante na sua apresentação limitada ou não vou dizer limitada mas focada na 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 vítima bom a última questão está na página 288 que as suas considerações finais procurou-se prioritariamente compreender o significado da intersetorialidade parece que esse não é o objetivo que você tem no início do seu trabalho porque compreender o significado é digamos assim ver a a visão que as pessoas têm dele não significado é isso o que que os entrevistados veem do da intersetorialidade talvez isso está nas falas qual é o significado que eles dão para intersetorialidade depois no último parágrafo não perdão perdão no penúltimo da página 288 a compreensão do termo intersetorialidade da rede de proteção social então a palavra termo eu acho que limita um pouco o seu trabalho é mais o pacto e no último parágrafo você diz a intersetorialidade compreendida a partir da construção de redes você então precisa explicitar como eu já coloquei que a rede é que fez a intersetorialidade e isso precisa ser melhor explicitado no seu trabalho e em toda a relação institucional existe a estrutura institucional e existe a dinâmica você olha bastante essa dinâmica de proteção e o foco na criança mas a estrutura ainda está naquele pacto formalizado que é importante mas é necessário explicitar como você coloca a estratégia e para mim um resumo maravilhoso do seu trabalho está justamente na página 291 quando você coloca as falas mas aí para a gente é difícil identificar o que é formulador o que é porque é tanta sigla G A F R P N S S MP MI aí fica difícil entender se é articulador mas parece que aí há uma dinâmica a dinâmica de fazer junto de construir um consenso de construir um fluxo o pacto o fazer junto é o pacto depois a a operacionalização do pacto que está na página 292 que é a reunião o diálogo tem os limites também os resultados que é que é não fazer profilaxia que fala o G A R R P E D D C MI 15 2020 diz que é o o não é 100% ainda a gente consegue fazer pelo menos a profilaxia então interpretar um pouco essas falas e o último depoimento que está na página 292 que é do GT RP PF MI 2020 ele fala ou ela sei lá que é o o fluxo então são dimensões da intersaturalidade o diálogo a reunião a profilaxia o fluxo e depois na página 293 você continua com os depoimentos infelizmente se coloca isso só nas considerações finais foi quando eu entendi o lugar de fala do judiciário das reuniões e das deficiências dessa intersetorialidade por exemplo falta de informação que está no depoimento GARRPGPSEK6 que é a falta de informação fala de um amadurecimento dessa rede e você conclui também pela necessidade de formação na página 294 e com a melhora dos encaminhamentos mas também entraves na construção de um fluxo mas há lacunas falhas isso aí poderia ter sido melhor analisado qual o o resultado e é um bom um bom material para estudo de caso de um caso de implantação de um protocolo falta isso no Brasil quer dizer a gente fala do protocolo dos fluxos dos nexos e a contribuição eu estou concluindo do seu trabalho é justamente mostrar como isso funciona mas precisa explicitar melhor de como está funcionando na prática essa teoria da necessidade dos fluxos numa política historicamente segmentada como brasileira onde o poderzinho fala mais que o objetivo e os direitos então garantir direitos é o nosso objetivo proteger as crianças e principalmente com a meta de nunca mais acontecer abuso sexual quer dizer essa é a nossa meta quer dizer abuso sexual jamais então ele vai acontecer mas a meta é mudar realmente a sociedade para esse objetivo que o Estado também tem que perseguir e as famílias também e isso é uma questão política muito complexa porque implica combate ao racismo ao machismo à discriminação ao poder masculino muito muito obrigado por essa oportunidade de fazer essa reflexão com vocês Leila acho que a Maria Lúcia caiu de novo e eu queria ver se eu posso falar uma coisa que eu esqueci que eu queria que você explicitasse vou aproveitar que ela caiu um pouquinho vou falar escondido então tá seguinte Leila eu vi que você passou pelo comitê de ética em pesquisa e tudo mas eu não entendi como vai ser sua devolutiva tanto para para a rede que se forma em fazer grande fala um pouco dessa devolutiva o que você pensou tá desculpa que minha rede caiu de novo viu gente posso responder então professora é minha rede caiu e conectou de novo não a Liliane falou pode falar por favor alô oi oi Leila pode ir respondendo por favor ah tá tá bom obrigado bom então inicialmente respondendo a professora Liliane agradeço a todos pelas considerações pontuações muito importantes não sei se eu vou dar conta de responder tudo mas está tudo anotadinho desculpa e nem fazer uma nova tese né Leila Oi professor não ouvi o que o professor faleiros falou então fazer uma nova tese né nossa nesse momento não chega verdade são muitos pontos de partida aqui para uma nova tese realmente então a professora Liliane então né vou né tem que passar mesmo pela correção autográfica na revisão eu vi muita coisa então vamos ajustar aí é você falou da questão do estado de direito né Liliane então é considerando realmente a limitação né do dos gastos dos investimentos nas políticas públicas com a PEC 95 de 2016 que congela aí né os investimentos nas políticas públicas então eu considero que isso afeta diretamente o estado de direito porque implica na sobrecarga de trabalhos profissionais é reajuste né dos servidores públicos a gente sabe trabalha com uma equipe reduzida de profissionais aí no CREAS né o NAVES por exemplo divide a equipe técnica com o SAI CTA é a mesma equipe que atende a violência sexual então uma equipe só não acaba reduzindo e implicando né na sobrecarga de trabalho na falha do atendimento por condições estruturais mesmo de trabalho então mas aí depois a gente conversa sobre a questão que você colocou do estado social bom você falou como vai ser a devolutiva para a rede né então como a gente na semana passada tivemos a presença do professor Bené aqui então a gente está trabalhando né assim real né com a rede em tempo real então o tempo da rede foi o tempo da minha tese então eu vivenciei mesmo essa né essa práxis teórico prática da rede então a gente está em construção talvez já respondendo aí ao professor Faleiros e ao professor Bené né essa confusão aí que ora eu falo de rede como produto né da intersetorialidade intersetorialidade como uma construção da rede então acho que é tudo isso junto né a gente está nessa construção que é contínua é processual é coletiva a gente no município conseguiu né essa o diálogo com com o poder público né com o prefeito com a secretária do município né secretária de assistência social então há um envolvimento também muito grande né por parte do poder público do sistema de justiça então é uma construção né a gente está construindo isso tudo junto agora então quando a gente pensa nossa já tem cinco anos da rede protege mesmo que pareça muito longo né não é porque é processual então a gente conseguiu muito né então reunir os profissionais muitos profissionais não conheciam nem os serviços da rede hoje a gente já tem essa comunicação setorial mais próxima mais coletiva mais democrática né em organizar reuniões em colocar todo mundo junto para construir os fluxos não por acaso nós já temos a terceira edição da cartilha então é um documento que diz muito sobre essa articulação né sobretudo política então essa uma grande organização construída coletivamente então é né eu coloquei aqui todas as pontuações de vocês né vou aí me atentar aos artigos a proposta de dos artigos o professor Bené deu a direção aqui então a gente vai repensar e vai construir isso para né como é um um trabalho pioneiro vamos dizer assim então possibilidades e conexões da gente melhorar aí dentro desse processo organizado e coletivo né que não é espontâneo é um processo que é deliberado requer o respeito à diversidade às particularidades de cada setor né e profissional participante quando eu ressalto a questão da planilha de dados eletrônico professor Faleiros a gente tem uma lacuna muito grande aqui na rede dessa que a rede não consegue acompanhar a família né ela foi atendida no CREAS mas onde ela está hoje cessou o ciclo de violência né como é que está a criança junto à família ela está na família ou não está então a gente não tem ainda esse acompanhamento por isso que muitas vezes é os dados eles não batem a gente tem um número de dados na delegacia mas não foi o mesmo número de dados que está lá no Naves que foi explicitar isso é é é isso mas é porque você tem o setor mas o inter é exatamente a ausência do inter na construção por isso que você coloca que a intersetorialidade é um processo estratégico como estratégico ele é um processo e como processo o processo é construir o inter dentro dos setores que estão cada vez mais segmentados né quer dizer a ideia da intersetorialidade é pensar essa essa articulação nessa incompletude que é inclusive até muitas vezes ideológica né que perpassa com uma série de condições históricas né de de pensar essa realidade da violência dentro de instituições extremamente funcionalistas porque eu sempre coloco né nós trabalhamos numa perspectiva crítica e fundamentada principalmente do serviço social na perspectiva marxista dentro de instituições absolutamente do século XIX que querem fazer do fechamento e da e da desconstrução do diálogo uma forma de opressão e controle social dos corpos e das falas e essas instituições não mudaram o ritmo e a burocracia dela vem nesse sentido ainda a gente vem com várias perspectivas de destender politicamente essa construção dentro das instituições por isso que é o diálogo com a sociedade né em redes possa oxigenar melhor essas contradições e nem sempre elas são o projeto revolucionário o projeto que vai distender a situação sobretudo da violência mas ela é um processo é uma mediação uma estratégica que pode ser construída dentro de uma direção política que pode ser construída dentro da instituição então a dimensão política pensar em forças sociais mais do que atores é um avanço muito grande em pensar estratégias a estratégia da intersetorialidade dentro de uma perspectiva de rede e de forças sociais inclusive falei os trabalhos da questão das forças sociais não se consegue construir política pública nessa arena contraditória das lutas sociais entre um Estado burguês e uma sociedade orgânica que vem tentando nas suas contradições construir o direito dos trabalhadores dos pretos dos das mulheres das crianças dos LGBT que mais então é um tecido de muita diversidade que perpassa né unir forças políticas eu acho que é uma soma de ações de forças né que forças sociais são essas que você está lidando né e dentro dessa perspectiva a estratégia é constituir um discurso político né muito mais do que um discurso de sentido compreensivo eu acho que é mais no sentido explicativo nessa contradição entre o Estado a instituição a sociedade e o projeto de sociedade que se coloca eu acho que quer dizer não dá conta da gente responder tudo e adequar todas essas possibilidades mas podemos trazer essas questões para as conclusões e essa questão também das siglas né dentro pensar organizar talvez o discurso do institucional né quer dizer o discurso dos sujeitos e tentar organizar para se entender melhor o lugar de fala que está se tratando na sua metodologia mas eu só interferi aí só para dizer nesse conjunto aí da obra diga lá passa na bola então essa questão das siglas eu fiquei assim na dúvida né em identificar ou não o sujeito então eu criei lá o quadro explicativo né de cada então um é psicólogo para eu lembrar depois quem que é quem ali na história né mas eu vou vou ajustar isso talvez eu coloque entrevistado um né ministério o articulador operador é o articulador e operador tá tá joia então e essa né a grande direção que a gente tem hoje no município realmente Liliane eu destaquei o município de Varzegrande pensando na minha qualificação né quando o professor Bené me cobrou lá mas o que é né onde é Varzegrande qual o cenário que ele apresenta qual a dimensão dessa desse município e obviamente ele representa todos os demais né do Brasil mas aí eu me estendi um pouco mais mas como eu gosto da da história Liliane Liliane foi minha orientadora no mestrado né então eu fiz um percurso histórico longo né Liliane acho que tem um pezinho aí na história mesmo então só da gente conseguir efetivar esses espaços comunicativos né dentro da rede de proteção em Varzegrande com capacidade de negociação de intermediação de conflito que a gente sabe que é um espaço de poder como o professor Faleiros coloca então acho que a gente avançou muito né em Varzegrande e a gente vai avançar ainda mais eu acho inclusive Liliane que o louvor do seu da sua tese é você ter revelado as contradições da rede de proteção que se coloca como protetora de crianças e adolescentes em situação de violência sexual e que essa construção contraditória ainda não se deu conta de que a prevenção ela não se colocou como realidade né então geralmente a gente faz as pesquisas o Disque 100 as pesquisas e a gente sempre revela né a violência contra as crianças e adolescentes e o que determina essas violências muitas vezes esses dados servem muito mais para as instituições utilizarem como elemento de controle e opressão do que qualquer outra coisa e aí você mostra a fragilidade e as estratégias que essa rede tenta construir e isso é muito importante porque essa revelação ela desconstrói que é natural uma criança e um adolescente ser vítima de violência né como se não houvesse uma construção de uma política de Estado em articulação como meio privado principalmente nesse sociedade atual projeto atual que é beneficiado com recurso público e esse recurso e esse orçamento desse recurso público que vai desde do pagamento do salário dos funcionários públicos etc infraestrutura etc e essa gestão e esse planejamento e essa organização ela não consegue chegar ser protetora ser um cobertor de proteção e prevenção da criança no âmbito municipal então essa revelação sua já pra mim é tão importante para que os estudantes os militantes etc observam onde estão as lacunas onde é que nós temos que entrar onde é que nós temos que fazer reinventar nossa ação nossa a implementação a efetivação dessas políticas públicas onde a gente inicia onde a gente estabelece o processo e o controle o controle não da opressão mas o controle social do investimento da política pública nas suas formas e estratégias de construir a inclusão social e a defesa e a proteção das crianças em situação de violência sexual eu acho que isso que você demonstra é muito importante é quase uma denúncia da ação do poder público da efetivação eu estou me lembrando disso quando a gente fez o o curto circuito lá em Cristalina mostrando como é que a o caso a denúncia do abuso sexual entrava dentro do sistema então o conselho tutelar mandava direto para o ministério público passava por cima do CRES passava por cima da saúde etc então a gente foi juntou esse esse pessoal e fizemos um estudo de caso e a coisa mais interessante que quando eu fui visitar uma ONG lá em Cristalina que atendia crianças de três meses a um ano as crianças totalmente em situação perversa grave pouquíssimos profissionais um agente para ficar com aquelas crianças morriam sem ar porque quando elas viravam elas ficavam sem fôlego eu levei a foto da ONG para o ministério público o ministério público um prédio famoso um prédio lindíssimo riquíssimo o promotor ali naquela cadeira acondicionada eu falei assim olha eu queria que você me entendesse refletisse comigo porque esta ONG e essas crianças estão entulhadas nessa condição e o senhor está nessa e o senhor é que defende né os direitos da infância alguma coisa está absolutamente contraditória na organização da política pública desde da promoção da defesa e responsabilização e do controle social ou seja o sistema de garantia de direitos ainda é algo que está do devido às nossas preocupações então inclusive os planos nacionais etc etc né todo e depende muito da ação política da organização política no sentido de não só denunciar mas efetivar a política pública então eu acho que o seu trabalho traz essa revelação tão importante para a gente repensar as nossas atuações e estratégias né no campo do enfrentamento da defesa e do enfrentamento e da implementação da política pública sob a estatuto da criança então era isso que eu queria finalizar e dizer que fico muito feliz com o trabalho que você fez porque ainda deixa muitas questões em aberto e é isso que o atleta tem que fazer ela não deve ser concluída ela deve trazer novas questões para que a gente possa ir aprofundando e outras aí poderão servir para seus novos novas pesquisas e atuação junto com a sua rede aí que você atua mais alguma questão gente quer falar mais alguma questão Leila não tá tudo certo só agradecer tudo bem querida muito bem então eu queria ver com o rapaz aí da da estrutura se poderia nós poderíamos agora ficar apenas a banca né professor Faleiro professor Bené Capilério né para a gente entrar na sala gente obrigada vocês todos aqui que alegria meu Deus ufa minhas alunas eu não tenho áudio só imagem que eu tenho ai gente que lindo deixa eu ver quem que tá aqui ai que alegria só gente especial que eu amo vamos fazer foto vou fazer um print aqui abre todo mundo abre a câmera é áudio vocês não vão abrir tá travada só a imagem de abrir todo mundo aí pra gente fazer uma foto um print não eu tô falando aqui ó meu áudio não tá entrando o seu áudio não vai entrar é só o meu tá travado é abre lá pra gente tirar foto hein doutor Jonas primeirinho da turma PT entra aí pra gente fazer a foto abre Vera William Pedro Muniz Marco Aurélio pessoal abre a câmera vamos fazer uma foto antes dos professores voltarem TT abaixa o seu microfone um pouquinho aí peraí vamos fazer vem gente Aninha centraliza a sua câmera aí que legal gente Pedro Marco cadê o Pedro Henrique ai ai Dulce Dulce saiu Elis cadê Elis ai gente é isso que bom salete tudo certo né amiga ó quem quiser almoçar no galeto vamos embora daqui a pouco agora são 11 e 11 é rede protege Annelise aí ó fazendo história tá vendo no Brasil que massa muito bom agora chega né Jonas chega né por hora Jonas quer ir pro pós-doc eu acho que é o único animadão da turma olá 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 então eita encerrando mais uma pra começar outras né pra dar muito cuidado às outras olha então gente a banca se reuniu a banca considerou que você está aprovada não é tem 30 dias para depositar tese com as sugestões possíveis a organização não é da parte ortográfica e também houve três manifestações de louvor a sua tese então parabéns palmas para você e o seu trabalho merece realmente esse reconhecimento e também escutar não é as as questões importantes da banca uma banca da melhor qualidade de excelência isso tudo vai aquilatar né a sua tese e vai ajudar você também a construir excelentes artigos parabéns e agora vá tomar um cafezinho quente ou uma cerveja com seus amigos obrigada a banca obrigado a todos os participantes muito obrigada agradeço em todo o coração a consciência a leitura tudo de bom para vocês até mais gente tchau 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 todos que participaram um beijo no seu coração Leila até mais tchau tchau gente parabéns Leila abraço fiquem juntos vamos lá vamos tchau